Ei, você aí mesmo, quer ganhar um dinheiro vendendo outras coisas que não seja bolo no pote? Sim? Então eu vou pedir pra você ficar aí, não pular, não acelerar o vídeo que eu vou te contar tudo. Fique ligadinho, até o final do vídeo, prometo ser bem breve mesmo, ainda tem um bolinho de cenoura pra gente comemorar essa dada tão importante. Mas antes de falar o que estamos comemorando, vamos ao vídeo. Então, o nosso canal esse mês fez um número muito importante aqui pra gente. E eu resolvi comemorar junto com vocês. Pensei em comprar alguns presentinhos pra sortear, mas a grana não rolou. Então vamos lá, resolvi presentear vocês com algumas receitinhas. Serão a partir de hoje até o final do mês, uma receitinha por dia. Mas calma aí, pra eu liberar o próximo vídeo, cada vídeo tem que ter 3 mil likes. Por que isso, Cris? Porque eu preciso saber quem a gente tá vendo. Imagina se 10 pessoas viram um vídeo, tá? E amanhã eu já libero outro. E o vídeo é sequência, ou seja, eu gravei hoje uma receita com morango. Então no vídeo eu vou dizer, amanhã a gente vai utilizar esse morango. Então se você não estiver seguindo os vídeos e nem dando like, não tem como eu saber. A outra coisa muito importante, pra você não esquecer e não perder esses vídeos, que eu tive muito trabalho pra gravar. Inclusive gravei no final da gestação. Inclusive vocês vão ver aí. Tem um vídeo que eu, nossa, dava no nono mês já. Teve vídeo que eu perdi material. Meu celular caiu, eu perdi gravação, que eu já tinha feito. Perdi material no processo. Ou esqueci no fogo, ou passou do ponto. Então eu preciso que vocês retribuam isso como? Convidando um amigo pra conhecer o canal. Curtindo, compartilhando. E pra você não perder nada, é importante você se inscrever no canal. E em seguida clicar nesse sininho que tem na lateral. Assim o YouTube irá... Assim o YouTube irá... Assim... Assim o YouTube irá te comunicar. Eu não tô conseguindo gravar, porque o Maurício tá escorregando na minha mesa. Então, pra começar esses vídeos, amanhã, assim que chegar a 3 mil likes nesse vídeo, amanhã eu vou liberar pra vocês o bolo no pote de prestígio. Ou seja, ele já tem aqui no canal. Mas como ele é o vídeo de maiores visualizações, passou de um milhão de visualizações, eu resolvi gravá-lo novamente. Olha o nosso bolo... Opa! O bolinho de cenoura que o Maurício pediu, eu aproveitei logo pra gravar pro canal. No liquidificador eu vou colocar os ovos, o óleo, sal, a cenoura. Vou dar uma leve batida, depois eu coloco o açúcar e bato novamente. Bati um pouco, só pra quando eu colocar o açúcar não pesar tanto o liquidificador, tá bom? Agora eu bato mais ou menos um minutinho. Pronto, aqui eu tenho a farinha que eu já peneirei, vou colocar o fermento. Misturo. Coloco a nossa mistura do liquidificador, misturo. Agora eu coloco na nossa forma, pode ser untada com margarina e farinha de trigo, mas a minha eu coloquei só no fundo, papel manteiga. Forno pré-aquecido, 10 minutos. Quando eu comecei a separar o material e descascar a cenoura, eu já pré-aqueci o forno. 40 minutinhos. Ou então até enfiar o paletinho e sair seco, ok? Bom, aqui eu vou colocar tudo aqui dentro, levando ao fogo até começar a engrossar, tá? Eu dobrei a minha receita. Açúcar, leite, chocolate em pó. Misturar tudo, levar ao fogo até engrossar. Bolo pronto. Tá quente ainda, legal se eu ia deixar esfriar. Mas eu vou tentar tirar assim mesmo, tá? Agora eu vou colocar a calda com cuidado, tá? Eu vou colocar a calda aqui, deixar ela escorrer. Depois que eu passo pra nossa tábua lá. Mas eu vou colocar a calda com cuidado. Tchau, tchau.